Os pais de alunos de uma escola de Nova Jersey, nos Estados Unidos, entraram em contato com a direção e pediram que a professora de artes seja demitida por ter um corpo que chama muita atenção. Segundo informações do Metro, os pais alegam que o corpo da professora faz com que os alunos se distraiam. Desde que começaram as discussões sobre a conduta da educadora, o número de seguidores em seu perfil no Instagram cresceu rapidamente e hoje já ultrapassa os 740 mil. Na rede social, a professora aborda a educação de crianças e também publica fotos e vídeos com roupas que ressaltam seus atributos físicos. Apesar das discussões a respeito da demissão da professora, a escola não atendeu ao pedido dos pais. Primeiramente porque as leis de Nova Jersey consideram ilegal demitir alguém em função de sua aparência física. E porque segundo a direção, não há nenhum indício de que as postagens nas redes sociais afetem de alguma forma sua atividade profissional. E você, o que achou desse caso? E aí E aí E aí